O vigilante que confessou 39 assassinatos em Goiânia foi transferido para um presídio de segurança máxima. Tiago Henrique Gomes da Rocha foi escoltado por 20 policiais de uma delegacia na capital para o presídio de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana. Ele foi transferido depois que tentou se matar. Os 39 assassinatos de mulheres, homossexuais e moradores de rua aconteceram entre janeiro e agosto. Um homem invadiu uma área do hospital de Itabuna, no sul da Bahia, para cobrar atendimento para a filha, que teria engasgado com uma moeda. Ele ficou desesperado com a demora da equipe de plantão porque a menina estava sem ar. Depois do episódio, a menina foi imediatamente atendida e passa bem. Uma criança de 8 anos é suspeita de passar quase 6 mil trotes para a Polícia Militar de Botucatu, interior de São Paulo. A PM monitorava um celular de onde partiram 5.657 ligações com falsa comunicação de ocorrências em cinco meses. O aparelho foi apreendido com a menina. Ela foi levada com a avó para a Delegacia de Defesa da Mulher da Cidade e, em seguida, foi liberada. A PM monitorava um celular de appeals.